Música Estamos em Jardim Paulista Baixo E hoje eu vou provar um crepe diferente Um crepe de uma coisa que normalmente eu só como no Natal Já sabe o que eu estou falando? Salpicão, meu amor! Pois é, crepe de salpicão Já visto um negócio desse? Por isso que esse programa existe Para te mostrar coisas que tu nunca viu Vem cá, Maga E eu já estou aqui com Sandra Tudo bem? Tudo bem, Maga Bem-vinda à nossa cozinha Muito obrigada Eu adoro ser bem-vinda nas cozinhas das pessoas Então vamos embora Você já sabe Mãos à massa, né? Inclusive, há oito anos Isso Fazendo os melhores crepes daqui Isso, da região Da região Qual é o segredo? Já de início, assim Rapaz São amores Certo Colocados aqui em cada prato que é feito E foi uma criação nossa, minha e da minha irmã Por isso que o nome é Manas Sim De irmãs E sempre que a gente faz é com carinho, bons produtos E amor Amor principalmente Principalmente Tem que ter amor Você gosta de Natal? Sim Eu adoro Natal Porque, inclusive, é a única época que eu come salpicão Sim Eu acho que você gosta muito de Natal Porque eu acho que você estava pensando em casa e disse Meu Deus do céu Eu amo Mas ainda é maio Ainda é maio O Natal vai chegar, vai demorar O que eu faço? Eu vou botar o salpicão no meu crepe para matar a saudade Porque pouca gente tem O negócio é ser o diferencial O diferencial Pois vamos embora Vamos lá Eu não sei fazer nem crepe nem salpicão Então vai aprender os dois Eu vou aprender os dois juntos Então vamos lá Pois bora Nós iniciamos com o frango, a cenoura Adicionamos também aí os pimentões coloridos, a uva passa, maçã verde Misturamos tudo e adicionamos a maionese para poder finalizar o salpicão Então vamos embora montar Aí eu venho aqui com o queijo Ai Jesus Aquele salpicão que você fez Aí eu fechei o crepe Tá vendo que ele fecha direitinho? Sim Já está aqui no prato O crepe de salpicão Arrasou! Feliz Natal! Aí para completar aqui eu tenho os molhos Aqui eu tenho os molhos Eita Eu tenho aqui os molhos Então vamos lá De picles com mostarda e mel Foi pronto Este é o nosso prato de crepe de salpicão Com acompanhamento da nossa saladinha deliciosa É você Eu posso pegar então? Obrigada E pode comer Olha o melhor presente de Natal que eu já ganhei na minha vida Isso e você pode ver os pontinhos pretos das passas aqui também Ai eu amo Olha esse cheirinho Obrigada viu Obrigada você Daqui a pouquinho a gente vai comer ele né É e eu soube assim Não que eu não Isso aqui eu já vou estar cheio até Mas assim eu soube que também tem um doce especial aqui Agora a gente vai fazer Um crepe doce especial Que assim já que eu vim Já come com a sobremesa Com a sobremesa Justamente Pode ser então já vou já comendo esse e a sobremesa chega Eita menino que esse aqui tá cheiroso viu A pessoa já começa comendo com o nariz Ela disse que também faz o maior sucesso essa salada aqui Então Delicioso Realmente esse molinho que ela faz Eu já vou ter perguntado como é que ela faz Pela cara do MD né Que o MD me diz Saladinha minha gente Realmente uma delícia Crocantezinha temperadinha no grau Agora eu vou provar o crepe de salpicão Então é Natal E o que você fez O ano termina Hum Delicioso Crepezinho daquele jeito Que parece que foi manhinha que fez Minha mãe no caso não Porque minha mãe é ruim de cozinha Mas sabe aquela comida que parece que foi alguém da sua família Como ela disse que Com carinho Delícia Vou provar o doce Até porque tem um sorvetinho Eu não quero fazer desfeita com o sorvetinho Desculpa galera Hum Morango tá uma delícia Nunca comi um morango assim tão docinho Se você for fazer qualquer coisa com morango na sua vida Lembre Reduza Bota assim com um pouquinho de açúcar Que ele já vai tirar aquele ácido Aquele azedo E fica bem docinho Aí você diz pra sua vizinha Ai fiz um morango reduzido Ela vai dizer O que é isso? Aí você já assiste o programa da Maga Que você vai aprender Meu amor Delícia A banana Delícia Massa do crepe Delícia Creme de avelã Normalmente a gente conhece por outro nome Mas não pode dizer o nome Que a gente conhece o nome Hum E o sorvete É Eu sei que vocês estão em maio Eu já tô em dezembro No natal Então eu vou continuar aqui Curtindo meu natal Enquanto isso A gente já vai indo pra outro lugar Pra não pegar trânsito Vamos ver um recadinho Somos Eu sei que a gente conhece Que ela vai vir Eu sei que stars Ou hija